De mãos dadas, porque agora vai falar ele, vai trazer a sua palavra, ele que é jovem, que tem força, que é determinado, ele, o nosso futuro prefeito, vai lá, Abelardo Neto, vai lá, por favor, abelardo Neto, é você pra ganhar, o trabalho de Nixon não pode parar, no alto do roteiro, chata, confado, que enquanto é feito, vai voltar com o seguinte, Abelardo Neto, tem a capacidade, tem o voilado pai, que é genida gente, que é febre, que morro via, o desejo que vive... Abelardo, 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 Boa noite! Já ama! Tem alguém cansado aí? Não! Meus amigos de Arthur Rodrigues, mais uma vez eu quero agradecer a cada um que estiveram hoje aqui presentes para o nosso prestígio de guerra. É nó, burra! Como o prefeito Nixon bem disse, nós estamos aqui para falar de propostas, ninguém vai falar de adversário, porque o adversário está desesperado. A última semana o adversário está sobre denegrir, inventar, criar, o Chico, e nós não nos interessamos por esse tipo de coisa. O que nós precisamos é levar as propostas para o povo de alto do roteiro. Eu queria falar sobre uma proposta que está no meu plano de governo e que eu considero da mais alta relevância, que é sobre a criação de uma política de combate às drogas. Nós, em parceria com o governo do Estado, pretendemos procurá-los e criar essa política para que haja a prevenção, mas também um combate à prevenção, porque se nós inserimos os jovens no esporte, no ensino de tempo integral, nós vamos tirar esse jovem das ruas e vamos colocá-lo em outras atividades que não sejam atividades que venham trazer situações nocivas a ele e à família dele. Uma proposta importante que eu também tenho para o Alto Rodrigues é a criação da Guarda Municipal. Como todos sabem, a segurança é a obrigação do Estado, mas é o direito do cidadão. E nós não temos essa obrigação, mas temos meios, através de convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil, de fazer com que a segurança seja um pouco melhor e as pessoas não fiquem presas dentro de casa e se sentindo inseguras e que possam, através de uma guarda municipal, assim também como o monitoramento de câmeras nas entradas e saídas da cidade venha a facilitar a vida nossa do cidadão. Aqui para o bairro São Francisco, nós temos um projeto importante da construção de uma escola de ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano. E eu ouvi alguém falar aqui sobre a secretaria, acho que foi o vereador Taildo, o desmembramento da Secretaria de Esportes. É importante, porque a Secretaria de Esportes é quem traz os jovens na prática de esporte, com a independência da Secretaria de Educação, para que possa desenvolver mais trabalhos e que possa englobar todos os desportistas de Alto do Rodrigues com mais apoio e incentivo para que eles possam ser vencedores aqui no município e fora do município, trazendo prêmios para o nosso município. Eu quero agradecer a cada um de coração. Hoje foi um dia muito importante, porque não estava planejado. Hoje pela manhã, quando o vereador Chico Paulo nos falou do seu adesivaço, nós abraçamos a ideia e estamos aqui para agradecer a cada um. Vamos ter outras oportunidades, mas quero pedir o voto para todos os nossos candidatos, quem vocês quiserem e tiverem a simpatia e possam votar. Nós temos 23 candidatos e para nós a chapa majoritária, o número é 44, e até lá, agradeço e até sábado, dia 7 de setembro, na Avenida Anjos Varela, na Onda Vermelha, vamos estar todos lá presente. Obrigado a todos os inimigos e até sábado. Valeu, nosso prefeito! E sábado a gente se encontra, hein? Tchau e até sábado, e que Deus abençoe a cada um! Quem tá com a...